Lucas, a gente falou outro dia da experiência de semana de quatro dias de trabalho, mas tem empresas que estão indo absolutamente na contramão, porque olha isso aqui que saiu essa semana na Forbes, executivos da Samsung terão semana de trabalho de seis dias, vamos para o texto aqui que saiu na Forbes, como de costume a gente, todos os links estão na descrição do vídeo para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Na contramão da tendência adotada por empresas e países ao redor do mundo de reduzir a semana de trabalho, a Samsung vai ampliar a carga horária dos seus executivos, líderes de todas as unidades da empresa vão trabalhar seis dias por semana, podendo escolher entre sábado ou domingo, quer dizer, que bom, o cara pode escolher se ele trabalha sábado ou trabalha no domingo, funcionários abaixo do nível executivo continuarão trabalhando cinco dias por semana. De acordo com a reportagem do jornal sul-coreano The Korea Economy Daily, a nova diretriz surge em um momento difícil para a companhia, que registrou lucro anual abaixo das expectativas do Lucas e enfrenta o aumento de preço do petróleo e altos custos de empréstimo. O novo cronograma já entra em vigor na maioria das divisões de tecnologia da Samsung e as áreas financeiras devem seguir esse caminho. Segundo a publicação, alguns executivos já vinham trabalhando de forma voluntária seis dias por semana desde o início do ano. E aí uma nota que a Forbes faz, a Coreia do Sul e os países asiáticos de modo geral são conhecidos pela cultura de trabalho intensa. Ainda não se sabe como a decisão vai impactar os executivos da Samsung ao redor do mundo. Eu achei curioso isso, Lucas, porque ao mesmo tempo, há uns dez dias atrás, saiu uma pesquisa da IDC, que eu estou colocando aqui também o link na descrição do episódio, dizendo que a Apple perde o posto de maior fabricante de celulares para a Samsung. A Apple teve uma queda acentuada de vendas do iPhone no último trimestre e aí hoje a Samsung lidera como maior fabricante global de smartphones. A gente sabe que não é o único business da Samsung smartphones, mas me parece, eu acho um pouco estranho, Lucas, dizer assim, Ah, a Samsung está passando por um momento muito difícil. E aí, assim, bota os... Parece que essa coisa vocês vão olhar, de castigo, agora vocês vão ter que trabalhar seis dias da semana também. Eu sei que os países orientais têm uma cultura ali de trabalho muito diferente da nossa e muito mais intensa, isso é fato. China também, Japão, tem umas coisas que para nós são muito radicais, mas há de se pensar se, pelo menos, em um mercado que a gente acompanha mais de perto, que é o mercado de smartphones, Samsung lidera ali no ranking como maior fabricante global. No mercado de TVs, se a Samsung não está em primeiro, acredito que não esteja, não tem esses números aqui agora, mas está ali em segunda ou terceira posição, e eu diria segunda posição confortavelmente. Eu acredito que em primeiro lugar esteja a LG, no caso de televisores. Fora outras divisões que a companhia tem, de smartwatches, de laptops, e a Samsung tem até, acho que linha branca também, não é muito comum por aqui, mas tem linha branca. Então você tem inúmeras divisões onde a Samsung tem uma participação bastante interessante. E aí, você vê um negócio, uma notícia dessa, quer dizer, as lideranças vão ser obrigadas a trabalhar seis dias na semana, e me parece que é muito essa coisa um pouco punitiva, por alguma coisa que não foi alcançada, mesmo a companhia, aparentemente, tendo uma posição confortável em diversos desses mercados onde ela atua. E aí, eu acho que é uma coisa muito louca, porque não necessariamente o problema é a ausência de trabalho. Sabe, é você querer resolver o problema de uma salada passando no açougue, sabe? Será que o problema é que a galera está trabalhando pouco? E aí, as metas não foram atingidas porque é isso? A galera está abrindo o computador lá e abrindo aqueles joguinhos que tinham no Windows antigamente, paciência, campo minado, e aí ninguém tem nada para fazer? Porque, sabe, eu não sei, Lucas, é claro que a gente, quando pega uma notícia dessa, é algo muito distante da nossa cultura. Então, é até difícil de avaliar. Mas é também um desafio para a Samsung, uma empresa global. Ela vai aplicar isso aqui no Brasil também? Em outros países? Como é que vai ser? Aqui no Brasil, é muito mais provável do oposto acontecer. As lideranças ficam em casa e a galera, assim, o pião de obra, chão de fábrica que trabalha de domingo a domingo. Então, você que gosta de comentar sobre cultura corporativa e alinhamento, eu não sei, Lucas. De novo, eu estou aqui comentando, mas é uma cultura muito distante da nossa. Mas, não sei se é a melhor opção. Olha, não atingimos as metas, então agora vocês vão trabalhar até sábado, nove horas da noite. Sabe, eu acho que precisa-se de algo mais refinado. Se existe um problema estratégico, a solução não necessariamente é trabalhar mais. A solução é rever a estratégia. Agora, trabalhar mais, simplesmente por trabalhar mais, se a estratégia continuar errada e se algumas condições de mercado não mudarem, o prejuízo continua. Você pode trabalhar de domingo a domingo, que não vai fazer a menor diferença. Lucas Xavier. Até vou soltar aqui também, porque eu não botei. A Apple perde o posto de maior fabricante de celulares para a Samsung. Lucas Xavier. Semana, a gente estava sonhando com o Quintou, mas, para a galera da Samsung, vai ser sabadou ou domingou, dependendo da situação. Até porque se já havia um voluntariado de trabalhar seis dias por semana, e agora seis dias por semana passa a ser o obrigatório, o padrão, daqui a pouco o camarada vai se voluntariar a trabalhar no domingo também. Trabalha logo sete, pô. Para que ir para casa? Dorme logo na empresa. Lucas Xavier. E aí, o que você acha disso, meu amigo? Bom, estou vendo aqui, alguns números rápidos aqui, que ano passado a Samsung aqui teve um registro de queda ali do lucro de 72% e de 14% na receita. Então, realmente, é algo assim para a gente... Tem uma queda, né? Para a gente prestar atenção. Exatamente. Essa queda, assim... Que é, assim, tendenciosa. Tendenciosa, assim... Tendenciosa a esse tipo de ação, de atitude. Vamos botar mais um dia lá. Então, é... Por quê? No final das contas, sabe? A própria Samsung também havia demonstrado otimismo ali para esse ano de 2024, porque os números já começaram a subir ali em alguns contextos. Mas, mesmo assim, olha, a gente teve ali principalmente a questão de chips ali da Samsung que deu um aumento ali em alguns números, mas, assim, de toda forma, se a Samsung conseguiu crescer e diminuir nesse tempo trabalhando cinco dias por semana, vamos pensar desse jeito, pelo menos Samsung global, tá? Não Samsung ali em cada núcleo ali de cada país, com cada cultura. Samsung time global ali conseguiu ali com um pensamento ali de cinco dias úteis trabalhando, eles conseguiram ir muito além, eles conseguiram ótimos números e também, como acontece, perderam algumas coisas assim nesse sentido. Mas, assim, eu não acredito que um dia a mais na semana pode, literalmente, fazer tanta diferença assim, fazer o número crescer ou diminuir. Eu imagino que o número pode crescer ou diminuir também com cinco dias na semana, porque foi, olhando para trás, esse é o histórico de empresas, de redes, oscilações que acontecem. Às vezes faz mais sentido trocar de liderança. Por que que esse número caiu? Será que faz sentido? Vai dar mais um dia para o cara trabalhar? Beleza, vai ser mais um dia, mas vai ser... Qual vai ser a carga horária? Vai ser quatro horas? Pô, será que essas quatro horas, ou seis horas, será que essas seis horas não poderiam ter sido rebalanceadas ali nos outros dias, alinhadas ali com gestores, enfim, tudo mais? Então, assim, vai dar só um dia para a pessoa descansar, para a pessoa ter ali com a família, e esse dia, esse sábado, vamos lá, vai ser oito horas mesmo ou vão ser menos horas? E se for menos horas, vai ser home office ou vai ser em um lugar físico? Sim, é meio preocupante, porque a Samsung, ela vem se consolidando bem, assim, no mercado, ficando ali em primeiro lugar em algumas questões. Eles estão investindo muito bem em aparelhos, por exemplo, máquina de lavar inteligente e coisas desse tipo. A Samsung também está trazendo a inteligência artificial ali para o smartphone mais top de linha deles. Então, assim, eu imagino que esse serviço que eles colocam em um produto, daqui a algum tempo vai passar para outros produtos. Então, assim, os produtos vão se comunicar, essas inteligências vão ficar ainda mais inteligentes com o nosso padrão. Então, assim, eu compro uma televisão Samsung, uma máquina Samsung, um celular Samsung. Essas inteligências vão estar se comunicando e vão estar gerando ali uma base de conhecimento. E isso é altamente estratégico, porque mais que, semana passada a gente falou, né? Mais que o rastreamento de uma rede social é o rastreamento de comportamentos do dia a dia que a gente tem ali. E a previsão desses comportamentos através de uma inteligência ali que vai conversando. Ela vai ficando inteligente, vai entendendo nossos comportamentos, vai entendendo os nossos padrões. E aí pode, em algum momento, e com certeza isso tem, porque uma empresa de tecnologia de ponta dificilmente tem isso, que é um termo que a gente usa bastante em tecnologia, que é a observabilidade. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu aplico, todas as minhas funcionalidades, todas as minhas ações com um produto, ele gera um log lá no servidor. E esse log tem alguns softwares que conseguem olhar e analisar aquilo. Então, por exemplo, olha, o Lucas agora apertou no botão enviar. O Lucas agora colocou a máquina de lavar, por exemplo, para iniciar nesse horário, nesse momento. Então, assim, isso tudo, todas essas ações que a gente aplica com algum produto, gera um tipo de log, um tipo de registro. Então, imagina um banco específico para o Lucas, para o padrão do Lucas, que guarda esses logs. E aí, por trás, tem uma inteligência que começa a analisar tudo aquilo. E detalhe, às vezes não vem já em forma de log, que é uma coisa muito a baixo nível, que só a linguagem de programação consegue entender. Às vezes já vem mais alto nível, às vezes já vem ali em linguagem natural, que é a linguagem da inteligência artificial. Então, já vem mandando. Então, esse alinhamento de informação já vem chegando no processo. Enfim, e aí tem uma questão de big data e tudo mais, que tudo vem conversando. Então, assim, para a Samsung, eu imagino que esse momento pode acontecer mesmo de instabilidade e tudo mais. Mas quando a gente olha a médio e longo prazo, eu consigo ver, por exemplo, o mercado muito mais forte, o mercado de entrega de produto muito mais eficaz, muita eficiência ali nas sugestões de produtos. Então, mesma forma com...